Para você cadastrar um subtópico dentro da introdução, é muito simples, tá? Aqui no Monográfico nós temos flexibilidade para que você venha cadastrar um subtópico, um título primário, ok? Então, supondo que aqui seja a sua introdução para o projeto de pesquisa, né? Você queira cadastrar um subtópico chamado hipótese. Então, você vem aqui nesse botão verde na parte superior da tela, botãozinho verde com ícone de mais, clique nele, posteriormente vai abrir essa tela. Depois você vai em elemento, projeto. Depois disso, que você for em elemento, projeto, baixa um pouco a tela e vem em modelo. E coloque a opção hipótese, que é o que você quer. O título você vai escrever. Hipótese, tem que escrever o título, tá? E o capítulo, em vez de ser primário, será secundário, porque você quer que seja um subtópico da introdução. Então, será secundário. Aí você sobe a tela, salva o capítulo e, posteriormente, virá para cá como um subtópico da introdução. Bons estudos! 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 Amém.